Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apontaram falhas na prestação de contas da campanha eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro. É a terceira vez que a área técnica pede a reprovação das contas do senador eleito e ex-ministro Jair Bolsonaro. Servidores da corte já haviam apontado infração grave na documentação e nesta terça-feira parte da papelada foi rejeitada novamente. A defesa de Moro diz que o parecer da área técnica é opinativo. As conclusões podem abrir caminho para uma investigação mais rigorosa das contas de Sérgio Moro.